Aquele noite que eu te conheci, o amor surgiu no ar E me fez mutuar, diante do seu olhar, com toda a sensação eu senti Quando toquei sua mão, bateu forte o coração Jamais vou esquecer, o primeiro beijo de amor Desde o meu corpo temer e desejo Quero tanto te amar, fazer tudo que a gente tem O primeiro beijo de amor, fazer outra vez Naquela noite que eu te conheci, o amor surgiu no ar E me fez mutuar, diante do seu olhar, com toda a sensação eu senti Quando toquei sua mão, bateu forte o coração Jamais vou esquecer, o primeiro beijo de amor Desde o meu corpo temer e desejo Quero tanto te amar, fazer tudo que a gente tem Como um simples beijo de amor, fazer outra vez Cada vez que eu penso em ti, não consigo me conter Por você, por você me apaixonei E assim eu passo o dia, contando as horas pra te ver Espera que outra chance eu vou ter Jamais vou esquecer, o primeiro beijo de amor Jamais vou esquecer, o primeiro beijo de amor Desde o meu corpo temer e desejo Quero tanto te amar, fazer tudo que a gente tem Quero tanto te amar, fazer tudo que a gente tem Já sei Já vai Quer tanto te amar, fazer tudo que a gente tem Quero tanto te amar, fazer tudo que a gente tem Tardeし